E o Ministério Público do Trabalho entrou hoje com uma ação judicial contra a unidade da Brasil Foods, localizada na cidade de Capinzal, no meio oeste do estado. Segundo a promotoria do trabalho, a empresa instalou câmeras de vigilância nos vestiários dos empregados. A Brasil Foods alegou que as câmeras foram instaladas a pedido dos próprios funcionários e que as gravações ficavam armazenadas por um período de 72 horas e depois eliminadas. O Ministério Público defende que o vídeo monitoramento fere os direitos fundamentais dos trabalhadores e pede a retirada imediata das câmeras. A ação estabelece multa diária de 200 mil reais e uma indenização de 10 milhões de reais por danos morais. Se a justiça condenar a empresa, deve repassar os recursos para o fundo de amparo ao trabalhador. Paulo Alceu, que absurdo essa história. Câmeras de vigilância instaladas dentro de vestiários? Os funcionários pediram, eu acho que isso aí não procede. Não confere. Eu acho muito difícil, até porque a minha curiosidade é qual o argumento dos promotores da Brasil Foods. Porque isso, como tu mesmo disseste, é um absurdo. Agora, e quem vai estar amanhã aqui em Florianópolis é o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Orestes Dallazen. O interessante é que ele vem, ele vem ver de perto o processo judicial eletrônico que vai ser instalado em todo o país no dia 5 de dezembro. Só para se ter uma ideia, há dois anos as varas do trabalho de Florianópolis já utilizam esse sistema. Tanto que o lançamento nacional vai ser em navegantes, em homenagem à Santa Catarina. São José e Joinville também utilizam o processo judicial eletrônico. Uma das novidades que será abordada pelo ministro é a criação da certidão negativa de débitos trabalhistas. Eu vou resumir. Deverá funcionar nos mesmos moldes das certidões negativas do INSS e FGTS. Empresas privadas ficarão impedidas de participar, por exemplo, de licitações públicas, caso não tenham também a certidão negativa de débitos trabalhistas. O que acontece hoje? Existem aproximadamente, olha só, existem aproximadamente 2 milhões de processos na fase de execução. Aquela em que se cobra do devedor o débito do trabalhador reconhecido em sentença judicial. Tem empregador que não paga. Ficará pendurado mais ainda com essa certidão. Mas o pior, o pior é voltando ao assunto, né? É constranger empregados os colocando na suspeita de roubo. É realmente um absurdo.